Como toda criança, Guilherme não é lá muito fã de remédio. Eu só gosto dos remédios que tem gosto bom. A mãe conta que desde pequeno ele sofreu com problemas respiratórios e teve que tomar muitos antibióticos. As consequências vieram há alguns meses, quando ele teve uma infecção nos rins. De tanto antibiótico que já havia tomado, ele precisou tomar quatro antibióticos diferentes até que um fizesse efeito para uma bactéria relativamente simples que ele tinha nos rins. Agora, Carla tenta evitar os antibióticos. Com a ajuda de um médico de confiança, os remédios só entram em cena quando é realmente necessário. Bactérias cada vez mais resistentes, como a que infectou Guilherme, preocupam a comunidade médica. Em 2012, a Anvisa registrou quase 10 mil casos das chamadas superbactérias em hospitais do Brasil. O uso indiscriminado de antibióticos facilita o surgimento de bactérias super resistentes. Esses medicamentos começam agindo primeiro nas bactérias mais sensíveis. As mais fortes são as últimas a serem eliminadas. Se o tratamento for interrompido antes do prazo indicado, por exemplo, algumas bactérias vão permanecer no organismo do paciente. Infelizmente, hoje, nós não dispomos de novas alternativas. Poucos novos antibióticos estão surgindo. Uma média de um ou dois e outros poucos em estudos clínicos. Nós, atualmente, temos que otimizar o uso adequado dos que ainda temos disponibilidade. Muitas vezes associando esses antibióticos entre si para poder depelar essas infecções. A infectologista explica que medidas de higiene, tanto dentro dos hospitais, como no dia a dia das pessoas, são necessárias para evitar que bactérias mais fortes se espalhem. Essa é uma causa que exige o envolvimento de todos, médicos e população. A população deve ajudar no sentido de que tem que ter consciência de que o antibiótico deve ser indicado pelo médico com o diagnóstico adequado da infecção. Quando esse antibiótico é prescrito, ele deve ser tomado pelo tempo adequado, na dose adequada. Os pacientes não devem se automedicar. Apesar dessa lei extremamente importante, dos antibióticos só serem adquiridos com receita médica, nós ainda vemos pacientes que chegam ao consultório tomando, muitas vezes, antibióticos inadequados.